Mais misterioso que um buraco negro é um banquete cósmico com direito à sobremesa. Uma nova pesquisa liga dois eventos impressionantes e mostra que ficar próximo a um desses gigantes supermassivos pode ser fatal. Vamos ver. Após devorar uma estrela, um buraco negro supermassivo usou os destroços dela para abocanhar outro objeto cósmico, como se fosse a sobremesa após o jantar. Esse raro evento foi descrito em uma nova pesquisa na revista Nature. Os astrônomos conseguiram registrar tudo analisando dados do Observatório de Raios-X Chandra, da NASA e de outros telescópios. Eles explicam que um disco de material se formou após a estrela ser destruída pelas forças gravitacionais intensas do buraco negro. Esse disco se expandiu e acabou se encontrando com outro objeto que orbitava um monstro cósmico. As hipóteses são de que essa segunda vítima era uma outra estrela ou um buraco negro menor. As colisões do disco com a sobremesa cósmica acontecem a cada 48 horas e geram explosões de luzes e raios-x, que foram identificados pelo Chandra. Essa descoberta fica ainda mais importante porque conecta dois mistérios. Um deles, conhecido como evento de interrupção de maré, se trata de uma estrela que se aproxima demais de um buraco negro e acaba sendo destruída por ele. O outro mistério é conhecido como erupção quase periódica, que é quando há rajadas breves e repetitivas de raios-x em torno de buracos negros supermassivos. Para os autores do novo estudo, as erupções quase periódicas surgem quando um objeto colide com o disco formado após um evento de interrupção de maré. A partir dessa conexão de mistérios, os astrônomos querem encontrar mais buracos negros devorando estrelas para novos estudos sobre essa conexão e também ajudar nas missões de detecção de ondas gravitacionais. Depois da Crew 8, uma segunda missão espacial foi adiada devido à chegada do furacão Milton à Flórida. O envio da sonda Europa Clipper, que estava programado para a tarde de hoje, foi suspenso pela NASA. No momento, não há previsão de retomada das operações, mas as janelas de backup acontecem diariamente até o próximo dia 6 de novembro. A Europa Clipper é assunto bastante recorrente aqui no Olhar Digital. A sonda é a maior espaçonave já construída pela NASA para uma missão planetária e conduzirá as primeiras investigações de Europa à Lua Gelada de Júpiter. E para saber mais detalhes sobre essa missão e também sobre os próximos passos da agência, é só escanear o QR Code que está aparecendo aí na sua tela.